Nada melhor do que se sentir bem em casa e uma pequena mudança no ambiente pode trazer uma sensação maior de bem-estar, de tranquilidade. Com a chegada da pandemia, muitas pessoas decidiram investir em mudanças, tanto no ambiente interno como externo. A arquiteta Gisele, que chegou a ficar preocupada quando o setor econômico foi afetado, hoje respira aliviada com os projetos que vem desenvolvendo desde o ano passado. Quando começou a pandemia, eu imaginei que fosse ter uma queda, eu acho que como todos ficamos alarmados, eu fiquei desnorteada, eu imaginei quem vai querer construir em meio a uma pandemia. No entanto, dentro da construção civil, da arquitetura em si, o que houve foi justamente ao contrário. As pessoas começaram a investir muito. Coisinhas em casa que às vezes incomodavam, a pessoa tinha a possibilidade de virar as costas e falar, eu vejo isso depois, passou a ser realmente um incômodo e não tinha para onde a pessoa ir. E as pessoas foram vendo que pode ser muito bacana ficar em casa, pode ser gostoso, pode ser divertido. Então, é um lugar que vale a pena, um investimento. Em Andradas, a maioria das pessoas buscou por áreas de lazer, como piscinas e espaço gourmet. Já nas grandes cidades, a procura girou em torno da adequação de espaços para o trabalho home office. Foram diversos projetos, desde os que começaram do zero, até aqueles que buscaram mudanças para valorizar os ambientes. Desenvolveu o projeto de design de interiores, que a gente faz muito e fez muito agora em meio a pandemia. Pensou assim, não, já deu essa casa o que tinha que dar, vamos fazer um outro projeto. E mesmo com relação ao investimento do dinheiro, uma vez que a poupança, os rendimentos estão muito baixos. Então, é uma forma de mobilizar o capital de uma forma segura e não ficar parado. Então, as pessoas começaram a investir ainda mais em arquitetura, na construção civil. Como não tem mais onde as pessoas irem, ficou muito tempo aí tudo fechado, bares, restaurantes. As pessoas começaram a se encontrar em casa, a se reunir, nem se fosse somente com a família, poucas pessoas. Então, e viram a necessidade de ter um lugar bacana, um lugar gostoso, para poder receber esses convidados. A reforma, que antes era sinônimo de dor de cabeça, se transformou em alívio para a grande parte das pessoas. Uma simples coisa fora do lugar pode gerar incômodo e descontentamento. E, de acordo com Gisele, com o planejamento é possível ter um resultado satisfatório sem gastar muito. O foco, sendo mais nessa área da cozinha, com churrasqueiras, nesse espaço do cozinhar, exige um investimento menor do que, vamos supor, construção de uma piscina, que é muito mais complicado, tudo. Numa pequena área, você consegue fazer um espaço bacana e sem investir muito, e de maneira rápida. Então, a pessoa que tinha lá um fundinho de quintal, dá para fazer um espaço gourmet, entendeu? Tendo bom gosto, com um pouquinho de investimento, já dá para fazer alguma coisa bacana, né? Para entender, na prática, como tudo funciona, a arquiteta Gisele nos dá como exemplo este ambiente. A ideia foi aproveitar a vista das montanhas em uma área que oferece um trabalho diferenciado. Todos os ambientes, os quartos, o espaço de lazer, tudo foi voltado para essa vista. Existe uma integração direta com a natureza, né? É como se a gente, uma vez que abrisse as portas dos quartos, abrisse toda a área de lazer, trouxesse, pudesse trazer a natureza para dentro de casa. Quem tem o sonho de fazer alguma mudança em casa ou construir algo novo, pode contar com o auxílio de um arquiteto. A arquitetura demanda um cuidado especial, porque a gente está lidando com sonhos. E a pessoa tem um sonho que não quer ser criticada, não interessa se é bonito, se é feio. A arquitetura é uma arte, né? É isso que eu sempre prego. E não adianta falar que essa arte é feia, que essa arte é bonita. Tem pessoas que vão gostar mais de Picasso do que Leonardo da Vinci. No entanto, todos são obras de arte, assim como a arquitetura. A arquitetura.